Queridos, todos os dias nós temos a oportunidade de destruir todos os pensamentos, sentimentos e emoções destrutivas, cancelando o negativo e abrindo o campo para novas energias, para um mundo de infinitas possibilidades e nesse momento eu quero compartilhar com você um lindo, lindo e abençoado presente que eu recebi nessa manhã, porque todos os dias nós também temos a oportunidade de receber muitas e muitas bênçãos do universo e são presentes que muitas vezes não são vistos através dos nossos olhos físicos, mas é sentido através do coração. E aqui está a grande mágica da vida. E para começar eu quero dar as boas-vindas para o seu coração e eu quero dar as boas-vindas para quem já nos acompanha aqui no canal e para você que está chegando agora. E nessa manhã eu fui abençoada com dois presentes que eu compartilho com todo o meu amor aqui com vocês e esses presentes vieram canalizados por Carolina Ribeiro e que diz o seguinte todos os dias a beleza do universo transcende o olhar físico, o amor de Deus pai e mãe transcende o entendimento terreno elevando a sua vibração estará mais próximo da transcendência do seu espírito. Gaya te cuida todos os dias, é preciso cuidar dela também, se conectando com a natureza e manifestando o bem. Estou aqui todos os dias procurando amar também. Todos que entram no meu caminho me deixando lições para ir além. Canto com alegria que a quinta dimensão aí vem, libero as velhas energias e recebo as novas com um amém. E tudo isso é canção para os meus ouvidos, é canção para o meu coração, que alivia toda a tensão e faz seguirmos de frente com amor e gratidão. E com isso, queridos, ela também me presenteou com a seguinte oração do Eu Sou, que nós podemos fazer diariamente para elevar a nossa frequência vibracional e nos fortalecer grandiosamente. Eu sou a personificação de Deus Pai e Mãe, aqui e agora. Eu sou a chama divina. Eu sou o amor e o poder. Eu sou meu mestre. Eu sou quem devo ser. Eu sou a luz do meu ser. Eu sou o eterno viver. Eu sou a alma que habita o meu ser. Eu sou o aspecto feminino a transceder. Eu sou o aspecto masculino a nascer. Eu sou a alma que deseja viver. Eu sou a luz no amanhecer. Eu sou a luz que brilha ao escurecer. Eu sou tudo aquilo que desejo ser. Eu sou as infinitas possibilidades que devo ser. Eu sou a mentalidade do meu ser. Eu sou a fonte do poder. Eu sou a fonte do poder. Eu sou a alma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por nos apoiar. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês. Para nossa amada Gaia. E para os seus amados. Um beijo no seu coração. Namastê. Um beijo no seu coração.